o que é a maçona de banana para quê para fazer a receita da vovó marinha é canal dela sim o povo olá meu povo hoje estamos aqui para trazer para vocês aquela receita do pudim de pão com banana que eu prometi tá passo a passo do jeitinho que deve ser feito e hoje então uma participação especial da minha neta nicole que está aqui comigo hoje então gente aqui já tem um bowl com o pão como deve ter ser picado vou mostrar aqui para vocês para não ficar dúvida fica o pão assim ó grosseiramente aqui já tem três pão eu tô partindo com o quarto quatro pão né eu acho que eu vou colocar cinco tem mais um ali negócio é nos perdiçar pão dormido né gente e aí é depois de aceitar para aqui nós vamos colocar colocando o leite enquanto essa massa aqui do pão fica bem molhadinha eu vou mostrar para vocês as outras etapas ali tá ok agora nós vamos estar aqui colocando um leite eu e nicole eu e a nicole vamos colocar o leite vai chorar nicole bota mas a avó tem que saber qual é a quantidade certa vai coloca até molhar o pãozinho né espalhar assim meu amor um pouquinho tá tá bom gente só eu e nicole estamos colocando aqui o leite a gente não vai botar o leite todo não tá bom para aí um pouquinho tem que ver agora tem que ver se tá molhadinha para esperar ele encharcar e enchar tá bom filho tá então depois se precisar de botar mais um pouquinho a vovó manda você botar tá bom filho tá legal então gente esse aqui é o pão que vamos estar fazendo essa massa como vocês viram né coloquei aqui pão e o leite junto com a nicole né nicole então agora deixa aqui ficar molhão um tadinho mais né e agora vamos partir para outras etapas gente aqui eu tenho três bananas amassada dessa d'água aqui mas o pessoal sabe né pessoal sabe né fazendo essa aqui inteira gente vocês nem imagina a minha calda já está pronta eu vou estar colocando essa bananinha aqui ó na calda no fundo para fazer uma gracinha hoje aquele outro que eu fiz aquele dia eu nem coloquei uma bananinha na calda mas hoje eu vou estar colocando cadê a faca nicole uma bananinha uma bananinha aqui ó vou cortar em rodelinha ó aqui ó achou a faca aqui vira faca ó vou cortar essa bananinha aqui em rodelas vou botar uma só a nossa forma não é muito grande mesmo né é pequena é pequena pequena mais ou menos né aqui cabe duas receitas de pudim ó acho que eu vou deixar só nessa bananinha aqui mesmo mas se vocês querendo podem colocar mais viu então gente essa pasta preparada e aquela ali também que a banana já tá esperando aqui para mim misturar olha gente eu vou misturar essa bananinha bananinha amassada aqui ó junto com a massinha do pão tá vendo ó deixa aqui misturadinha né nicole então agora a gente vai agora eu vou estar colocando agora eu vou estar colocando gente aqui ó tá vendo nesse recipiente duas colheres de margarina tá juntamente com uma xícara de açúcar de 300 ml ó para essa quantidade de pão ali tá bom se vocês fizer com mais você coloca mais açúcar agora aqui nós vamos estar misturando bem essa essa margarina nesse açúcar fazendo um cremezinho né juntamente com o ovo tá mexendo aí nicole eu vou estar misturando o açúcar aqui na manteiga que a gente vai estar agregando aí depois né toma conta disso aí nicole gente eu vou colocar aqui ó tá vendo três ovos aqui tem um né como a gente tem que quebrar né hoje em dia a gente tá comprando esses ovos não tem nenhuma segurança tá bom a gente compra os ovos quando a gente vai abrir o ovo tá estragado deixa deixa eu vou deixar calma aí bota esse aí deixa eu bota esse bota esse bota esse então deixa isso ou eu vou botar outro fecha um pouquinho eu mesmo porque eu gosto de ajudar mas vem completando aqui os três ovos né pra ficar mexendo agora eu vou ter que misturar bem aqui tá nesse açúcar e nessa margarina com a mão na massa mistura bem né pra tirar esse gostinho de ovo eu vou estar colocando aqui a canela olha olha minha gente de uma colher mais ou menos assim de canela por baixo né aí mistura aqui daí mistura isso aqui né isso aqui vai tudo lá pra nossa massinha de pão pão né filha aham tá ficando em casa e ponto a minha avó da nicole vai colocar aqui agora ó na massinha do pão ó a chichinha tá mostrando ó ó vai ficar uma massinha bem cremosinha bem gostosinha né pão ovo açúcar vou mexer manteiga e canela né nicole é e eu tô mexendo aqui é porque você tá aqui hoje você é uma mexilona mesmo né não pode fazer nada sem a sua participação né deixa eu vou agregar aqui agora tá agora eu vou estar agregando meu povo a nicole botou um garfo aqui olha nem a colher é que eu tava mexendo nicole sabe como é que é né criança né olha só Jesus na casa gente aqui está pronta a nossa massa do nosso pão do nosso pudim de pão né o pudim como se fazia antigamente sem leite condensado sem liquidificador agregado com uma bananinha e uma canela que vai ficar uma delícia agora vamos ali pra aquela caldinha abençoada colocar essa massa aqui lá está colocando lá no forno em banho maria né até ficar no ponto peraí deixa a vozinha botar tá filha ó ó vou botar aqui meu Deus do céu meu Deus do céu mesmo ficou muito cheio a banana subiu ai ai tá bom ó perfeito né viu gente agora eu vou colocar lá né e já deu tudo certo depois a gente volta para desenformar aqui com vocês ok ok gente olha só como é que ficou o nosso pudim de pão com banana olha soltinho não está gelado mas também não está quente está morninho porque se caso ele esfriar demais você poderá estar esquentando um pouquinho o fundo se caso for agarrar grudando o fundo que aí solta né mas o nosso caso não é esse ó o nosso está soltinho está morninho ainda né tem que deixar esfriar mas eu vou desenformar aqui com vocês agora olha gente que maravilha que ficou o nosso pudim viu você que assistiu a gente até agora curte e compartilha tá bom e vou desenformar aqui com vocês tá paga a minha promessa do pudim de pão e banana e canela vamos ver que bicho que vai dar esse ó um dois e olha quanta calda ó esta vez tem calda olha que 10 bananinha que eu botei aqui foi tão pouquinho que nem tá aparecendo né então gente assim ficou o nosso pudim maravilhoso o nosso pudim de pão com banana canela olha aqui ó ó amassiês ó gente não tem como falar pra vocês o tempo de forno depende de cada forno entendeu então você sentiu que ele ficou douradinho assim né soltou do riladinho primeiro ele cheira bastante né dá aquele cheiro maravilhoso tá começando a solidificar aí tá começando a ficar sólido né olha olha que beleza gente ó faça aí na casa de vocês gente sua família vai adorar esse pudim é uma maravilha ok muito obrigada gente até o próximo vídeo tchau olha quanta calda peraí 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 olha vou comer com essa caldinha aqui ó deliciosa deliciosa Obrigado.